Já estou de volta. Bom, apesar do custo de produção ser um pouquinho mais alto, está salgado, os produtores de cereais garantem que neste ano a rentabilidade está ótima. Olha só, o milho e a soja estão entre os grãos mais rentáveis. Acompanhe. A família do Diego é uma das maiores produtoras de cereais da região. Na fazenda que fica em Conceição do Rio Verde, são 1.200 hectares para o plantio de soja e 350 para milho, grãos que são vendidos no mercado interno e externo. O milho é utilizado mais no mercado das regiões aqui, granjas, da região aqui de Minas, tudo. A soja, 99% é exportado, vai para fora. E a soja, a grande vantagem dela é que você consegue travar o preço dela antes. Consegue fixar o preço dela e assim você consegue trabalhar o custo de acordo com o preço que você travou. O plantio na propriedade está a todo vapor. 250 hectares de milho que já foram plantados há um mês já estão se desenvolvendo e serão comercializados. Já o plantio da soja está sendo feito agora. São 350 mil sementes por hectare. O plantio agora é uma fase que pega mais ou menos um mês, que é corrido, mas é gratificante. Já plantamos metade do milho já, tem mais um restante para finalizar. E a soja a gente finaliza amanhã, se Deus quiser. O custo de produção do milho, segundo o Diego, por hectare é de 3.800 reais. Já o da soja não sai por menos de 2.800 reais. Um investimento que compensa, segundo o produtor. Com certeza, os cereais vêm crescendo. Nos últimos 3, 4 anos para cá, vêm crescendo muito as áreas e estão dando uma rentabilidade boa. Bem igual ao café mesmo. Apesar dos custos de produção, está satisfatório? Está satisfatório, sim. Diego espera colher em março do ano que vem, 200 sacas de milho por hectare. Já a soja, a expectativa é de 65 sacas por hectare. Esse ano foi um ano onde ocorreu as condições ideais, a pressão não foi muito grande de doenças. A gente conseguiu um número bem atrativo. Tivemos uma média de uns 78 sacas por hectare. É bem mais do que o esperado. Com certeza, foi um número bem atrativo, bem legal. Expectativa que pode ser concretizada, segundo este agrônomo. Sim, são materiais que foram melhores adaptados na região, que atingiu uma produtividade boa e uma precocidade ideal também, almejando o plantio da safrinha depois. Mas para obter lucro, todo cuidado é pouco. Diego é cooperado da Minasul de Varginha. Agrônomos da cooperativa acompanham o desenvolvimento da planta, do plantio à colheita. Tudo para garantir a qualidade do produto. A Minasul enxerga com bons olhos esse mercado de cereais, que é uma crescente na região. E ela tenta auxiliar os produtores na escolha da variedade, na busca de novos parceiros para estar atendendo esse mercado de produtores de grão. A cada dia que passa, essas visitas dos agrônomos aos produtores de milho, soja e trigo estão mais comuns. Isso porque o plantio dessas culturas está numa crescente. Dos 700 cooperados da Minasul nesta região, 25% trabalham com cereais. Em torno de 25% plantam cereais, tanto para cultivar o grão, quanto para alimentar os bois, o gado de leite, o gado leiteiro. Nesses últimos anos, vem crescendo esse número? Sim, nos últimos cinco anos tem uma crescente boa, principalmente da soja. A Minasul, no caso, ela fornece os produtos para a gente e assistência técnica, direcionando os produtos adequados a cada momento e aplicação. Assim, até mesmo para evitar doenças, né? Aumentar a produtividade. Com certeza, um acompanhamento técnico na safra ajuda bastante nessas tomadas de decisões. Já estou terminando, mas quero dizer que estou sentindo falta da sua participação. Quero muito poder mandar uma equipe ou ir aí até a sua cidade, mostrar um projeto bacana, conhecer a sua produção. Mande uma mensagem para a gente, está aqui na tela todos os endereços. Vou ficar muito feliz em receber o seu contato. Muito obrigada pela sua companhia. Domingão, estou de volta com o Café com TV. A notícia na medida certa. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto